Depois de mar, então, eu vou conversar com o delegado Bandeira São Baixos. Boa noite, então. Viu? Boa noite. É uma honra, João, estar com você. Boa noite. O seu delegado de... Indiarob, Santa Luzia, do Itaim. Quanto tempo? Do início de março até agora. Isso. Pouco tempo. Cinco meses. Cinco meses. Quantos estupradores, aqueles que abusaram de menores, já foram presos? Nove. Nove. Quer dizer, mais do que eu disse. Nove. Todos eles abusaram de menores? Foram 15 prisões ao total, das quais nove referentes a estupradores. Mas de menores? Dos nove, oito de menores. Oito de menores. Apenas um estuprador teve como vítima uma maioridade. Certo. Oito de menores. De uma região pequena. 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. De março para cá. As duas cidades juntas. E há dez mandados de prisão em aberto. Nessa média, talvez mais. Talvez mais. Talvez mais. Todos eles estupradores? Também estupradores. Também estupradores. Alguns estupradores e assaltantes, estupradores e homicidas, estupradores e latrocidas. E por que essa cultura do estupro, então? Gilmar, é um problema de natureza social. Eu quero analisar que isso está vinculado ao IDH, desemprego, alto consumo de bebidas alcoólicas. Porque a grande maioria desses estupros está se dando no seio familiar. São pais que estão estuprando filhas, padrastos estuprando enterradas. Esses dois últimos que eu prendi e que foi dada a coletiva hoje na Secretaria de Segurança Pública. O Nivaldo Silva, vulgo Pachaca, foi preso em Santa Luzia. Ele estuprou uma filha de 13 e outra de 9. E a de 13 ele dopava. Ele dopava a filha. De madrugada ele amarrava a menina pelas mãos e estuprava a garota. Chegou a invadir o banheiro com ela nua para poder violentá-la. A de 9 ele se aproveitava do sono da madrugada para praticar atos libidinosos. Há quanto tempo? Há uns 3 anos. Há uns 3 anos? Há uns 3 anos. E o outro, em Diaroba, foram presos no mesmo dia. Nós conseguimos prender um no povoado Areia Branca, em Santa Luzia do Itaim. E o outro no povoado Cajueirinho, em Diaroba. O outro é o Jamison Félix, vulgo pequeno, estuprou... Veja, ele é enteado do avô materno da vítima. A vítima tem 11 anos. Ele se aproveitou do momento em que a menina estava sozinha na casa do pai, levou a menina para o fundo do quintal no escuro e ali ele manteve relações sexuais com a menina de 11 anos. Ele é padrasto? Não, ele é tio de cortesia. Ah, tio de cortesia. Ele é enteado do avô materno da garota. Ainda de agora, ainda de agora. Ainda de. Tio de cortesia, né? E que cortesia ele tem? 23 anos e estuprou a menina de 11. Ele confessa, inclusive, que teve relações com ela. Certo. E eles dizem tudo por quê? Em tudo eles dizem o que é isso que eu não consigo entender. Aquilo que eu chamo aqui de cultura do estupro. Pois é. Essa expressão é muito forte. É a cultura do estupro mesmo. É algo que precisa ser trabalhado em sua gênese. A vulnerabilidade das vítimas desse crime abjeto, hediondo, se agrava com o fato de que a maioria desses elementos vive bebendo demasiadamente, são pessoas pobres, sem formação cultural. O que não quer dizer que a pobreza é pobre? Não, não, não. De forma nenhuma. O povo de Indiaroba, o povo de Santa Luzia, é um povo humilde, honesto e trabalhador. Perfeito, perfeito. Mas, lamentavelmente, está padecendo por conta da reiterada prática desse crime. Inclusive, a própria juíza de Indiaroba, de Santa Luzia, a doutora Iracy Mangueira, preocupada com essa situação, quer fazer um trabalho social direcionado para acabar com isso de uma vez por todas. Porque, veja, se por um lado eu estou aqui satisfeito em dizer que eu prendi nove estupradores, tudo bem, o trabalho policial, a ação policial foi feita. Mas, por outro, é triste. Você vê uma cidade, duas cidades, com 30 mil habitantes, onde nove estupradores foram presos e ainda faltam cerca de 10, 11 mandados de prisão a ser cumprisos. Isso é terrível. Horrível. Fora de sério. Delegado, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Foi uma honra estar aqui com vocês. A sua equipe e os nomes dos policiais? Bruno, Castelo Branco, Adriano, Viviane. Parabéns aos três, então. Muito obrigado. E o senhor quatro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.